Câmara, a gente não vai performance nem clipe, mas a gente já sabe tudo o que acontece Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo de Reaction do Chá, continuando a nossa saga do Benidorm Fest Então roda a vinheta Eu e Alex iremos reagir a música Caliente do Jorge Gonzalez Pronto, Alex? Tô com medo com esse título, porque sinto um agonei aqui Uma vibe agonei, né? Então vamos lá, um, dois, três, play Instrumental é interessante Pelo menos no começo, né? Hum Ai gente, essa letra, pega essa letra Amo, um regatão genérico Uh, que refrão O refrão foi lá, né? Ficou lá atrás Bom, essa parte é pra dançar Não, vai ter que ter muita performance no palco Mas isso é muito manjado A letra é muito barata A letra é muito barata Me fez lembrar da música do Jéssica de 2022 Senhorita Só que não sei É muito genérica Gente, me fez lembrar das versões demo das músicas da Final Nacional de 2019 A versão demo, sei lá Sei lá, daquela música do... Nossa, esqueci Que nome que eu falei Mas me fez lembrar Parece uma música demo Mais performance É, mais um break dance Mais performance Gente, não sei porque eu tô sentindo que essa parte é muito Mamãe, eu quero ser a Chanel É muito isso Ih, ô Câmera Ah, gente Essa... A gente não foi performance Nem clipe Mas a gente já sabe tudinho O que que acontece Cada take dessa música De tão manjada que é É muito previdível Alex Conte para nós o que você achou da música Caliente Você ficou caliente com essa música? Bom, a única coisa que tá caliente aqui é o clima daqui Que tá aqui caliente de verdade aqui no Brasil Mas enfim Isso não vem ao caso Ele é visualmente bonito Interessante de ver Podemos só dizer isso de positivo Assim, o início tem um instrumental bem bacana É uma música pra dançar Mas que coisa mais batida Que coisa genérica Eu... Durante o react vocês me viram falando que me fez lembrar a canção de 2022 do Jessica A música da Espanha Me fez lembrar de versões demo das músicas Operação Triunfo de 2019 Essa música precisa ser muito bem trabalhada E se ele cantar mal no ao vivo vai ser pior ainda que ele tem que conversar muito, muito, muito Eu achei a música bem mediana mesmo Não dá É, a música ela não tem nada de mais Assim, ela tenta com alguns aspectos no instrumental que lembra muito a Espanha Sim Mas ela não chega lá A letra é muito, muito barata E, gente, chega de breakdance, por favor Então, acho que essa música não é competitiva também Alex, sua nota Ah, por conta do instrumental e do potencial Porque vamos torcer de que ele dance bem 6,5 Eu acho que se for levar em consideração só um instrumental Pra mim é um 5 Mas ela é zero competitiva Agora diz aí você nos comentários A sua nota pra essa música Deixa um like aqui no vídeo Compartilha também Vá nas nossas redes sociais Siga o Chá por lá Enfim, né Estamos aqui reagindo A gente se vê no próximo vídeo Até Até Tchau Tchau